Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao canal Via Coach, professor Nando Oliveira e vim trazer pra você essa notícia. Concursos abertos em junho de 2024. Temos aí, ó, Polícia Penal Bahia. Concurso que tá aberto, a gente vai falar desse concurso agora. Fica aqui comigo pra você ter as informações necessárias pra você fazer esse concurso, se for do seu interesse. Dá uma olhada aqui no canal que tem bastante vídeo também pra você e que você pode aí aproveitar bastante conhecimento que a gente coloca, eu aqui e o professor Ravel. Vocês vão ver aí bastante notícias. Hoje foi feito um vídeo, inclusive, que vai servir pra esse concurso que eu vou linkar no final aí pra você já assistir ele na sequência. Que é o vídeo falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você conhece? Já leu? Eu li ela pra você hoje, eu expliquei, eu fiz duas questões que tá aí no canal, no final aqui desse vídeo. Você já linka e já assiste e já ganha aí um conhecimento. Se você tiver interesse aí em fazer concursos da área de educação, também vai servir. Ok? Concurso então aberto, Polícia Penal Bahia 2024. A gente vai falar disso agora com você. Concurso aí que pode ser importante, né? Pra muita gente. Vamos falar agora desse concurso então, ó. Foi publicado o edital Polícia Penal Bahia da Secretaria de Administração Penitenciária E conforme o documento, são ofertadas 287 vagas imediatas. Isso significa que há cadastro reserva aí, pessoal. Você pode fazer o concurso. Tira ou fica numa boa posição que você com certeza vai ser chamado. Vale a pena, professor, fazer esse concurso? Claro que vale. Olha aqui no canto esquerdo o que eu tô dizendo, ó. Acredite nos seus sonhos. Você vai conseguir. Vá fazendo as provas. Vá treinando. Vá praticando. Estude todos os dias. Foque naquilo que você deseja. E você vai realizar, sim, aquilo que você quer. Porque quando você se empenha, Deus ajuda você também, né? Agora você tem que dar o primeiro passo. Então tá aí 287 vagas. Vamos para a nossa próxima informação. Que são, essas oportunidades, elas são para a carreira, então, de agente penitenciário. Ou seja, atual polícia penal, que a gente chama, né? O agente penitenciário é a polícia penal hoje. Que exige escolaridade de nível médio. Você não precisa ter nível superior. Basta ter o nível médio e você já faz esse concurso. E vai ter uma remuneração para você inicial. Inicial de quase 5 mil reais. Não é ruim, não. Tá? E qual é a função desse cargo? Praticamente, você vai auxiliar ali os presos, organizar, tomar conta dos presos nas necessidades que forem necessárias, né? Além disso, você vai observar ali quem entra e quem sai do complexo. E você vai ter toda, mais algumas funções dentro dessa carreira de agente de polícia penal Bahia 2024, né? Para a carga horária de 40 horas, vai pagar isso aí. Ou 4.478 reais para 40 horas semanais. Não é muita coisa não, até porque é um trabalho mais gerencial, operacional, do que um trabalho externo antes de execução de atividades como de um professor, por exemplo, né? Que tem que fazer, preparar aula, corrigir material e dar a própria aula na sala de aula, fazer o gerenciamento dos alunos. Eu considero aqui o agente de polícia penal, não ter desprezando ou dizendo que trabalha pouco, mas é bem interessante porque é uma parte mais gerencial, que é um controle ali da população carcerária, do que alguns cargos que vão exigir muito esforço físico, né? Não que esse não seja, não haja. Claro que há, né? 40 horas semanais para quanto? 4.478 reais. Isso aqui é a remuneração inicial. Com certeza há acréscimos aí. Esse valor sobe um pouco mais. É interessante para você, você quer fazer esse concurso? Então vou te passar o resto das informações. Ó, os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições aí até o período de 17 de junho, agora, né? Sabe quanto é hoje? Eu estou gravando esse vídeo, dia 13, tá? Então as inscrições vão ser abridas no dia 17 ao dia 18 de julho. Então você vai ter um mês aí, ó, um mês para você fazer as inscrições, né? O site da banca é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que vai realizar esse concurso. Essa banca que vai realizar esse concurso não é também, assim, uma banca muito fácil. Então é bom você estudar. Principalmente direito constitucional, que você já acha aqui no canal. Como eu falei para você, vai cair a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu vou deixar o link, que você já assiste também. Tem aqui o professor Ravel, que deu uma aula excelente sobre constitucional. Dá uma olhada aqui no canal, que também tem essa aula. E tem aulas aqui nossas de informática, português e outras. Dá uma olhada, você vai ver aí que vai valer a pena, tá? Aqui no canal, via coach, né? E se você quiser uma apostila, eu deixei aqui meu número, onde você pode falar comigo e pedir uma apostila para esse concurso, tá? Vou avançar aqui, ó. Ah, eu estou vendo aqui que não está aparecendo bem meu telefone. Eu percebi agora, tá? Mas eu vou deixar embaixo aqui na descrição e você pode acessar e ver lá, tá bom? As provas serão aplicadas no dia 15 de setembro, na cidade de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras, Tabuna, Paulo Afonso, Jequié e Teixeira de Freitas, no turno da tarde, das 13h às 18h. Isso aqui é interessante você perceber que são nas principais cidades da Bahia, né? As cidades mais desenvolvidas, que a gente chama de cidades médias do interior do estado da Bahia e também tem lá na capital, né? Em Salvador. Ok, pessoal. Tá aí, aliás, eu vou deixar aqui, ó, o meu telefone, ó. Via Coach Concursos, apostilas, você pode pedir apostila aí, fala comigo, 73981550279. Nossa apostila é barata. Você pode... é barata não, é barato porque você pode comprar por R$19,80. Fala comigo e pede aí que a gente vai mandar pra você um material excelente pra você já começar a estudar, tá bom? Com o curso a gente começa a estudar antes. Não deixa pra você estudar. Ah, eu vou estudar a prova em setembro. Cara, se você souber, você começa a estudar ontem porque concorrência é muito alta. Muita gente quer ter um salário vitalício, um salário certo ali. Você quer isso pra você? Então, pede aí nosso material pra você começar a estudar, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, compartilha e fala comigo que a gente manda esse material pra você. Valeu, um abração. Até a próxima. Professor Nando Oliveira aqui.